As comissões permanentes do Legislativo se reúnem todas as terças e quintas-feiras para analisar projetos e dar pareceres antes deles serem votados em plenário. A Comissão de Constituição e Justiça avalia a legalidade desses projetos. Na última terça-feira, dia 13, a comissão analisou 38 projetos de lei. Apenas quatro receberam parecer favorável. O restante ficou entre pareceres contrários, envio de memorandos aos autores por erros nos projetos e ainda três foram arquivados. O presidente da comissão, o doutor Laércio Sandes, do Democratas, fez um balanço dos dois anos em que esteve à frente da CCJ. Essa comissão, ao longo dos dois anos que nós estivemos à frente dela, nós estabelecemos um método de trabalho sempre às terças-feiras, entre 10 horas e meio-dia. E colocamos uma pauta de 20 projetos por terça-feira, que nós sempre analisamos. Na data de hoje, como é a última reunião da comissão antes do recesso, nós pautamos 38 projetos, sendo que desses 38 projetos, 12 foram colocados por conta da sessão extraordinária que ocorrerá na data de hoje, onde se votará ou procurará se votar, os projetos dos vereadores que não foram reeleitos e, além disso, dois projetos dos vereadores que não foram reeleitos e mais dois projetos também dos vereadores que foram reeleitos. A pedido dos vereadores foi feita essa pauta extraordinária e, diante disso, hoje nós enfrentamos a análise de 38 projetos de leis. Alguns nós demos parecer, outros parecer contrário, alguns nós fizemos ofício ou memorando, onde busca ao autor regularizar o seu projeto, porque falta documento, falta esclarecer alguma coisa dessa natureza. E aí, por quase três horas, a gente conseguiu, desta forma, concluir a análise desses 38 projetos e esperamos ter contribuído com a cidade, com a Câmara Municipal, na condução e análise de forma propositiva aos interesses da cidade. Sem dúvida nenhuma, alguns projetos de interesse do governo, um mais importante, outros nem tanto. E foi o papel que a gente fez aqui hoje. Sandes também explicou os critérios legais que levam a comissão a dar um parecer favorável ou contrário a determinado projeto. O vereador, na verdade, ele apresenta os projetos e, em algumas situações, ocorre de já ter lei anterior, já ter matéria, inclusive, apreciada pelo judiciário, julgando irregular matéria daquela natureza. Então, não há o porquê essa comissão dar um parecer sobre algo que já foi enfrentado pelo judiciário, o prefeito já vetou, então nós somos obrigados a seguir pelo arquivamento após notificar através de memorando o vereador. E isso ocorreu na data de hoje em algumas situações. Ocorre que o vereador, ele quer insistir, a gente até entende, respeita democraticamente a posição dele, mas nós, como um centralizador do controle da legalidade, da constitucionalidade, não podemos compactuar e dar um encaminhamento a esse projeto. Então, em certas situações, a gente é obrigado a seguir a legislação. E aí, se é por culpa do colega vereador ou assessoria dele, eu não gostaria de entrar nessa questão. Eu acho que é uma questão que cabe ao vereador se policiar, se for o caso, e a nós aqui decidir o que é legal, o que é constitucional e dar o parecer contrário. E quando a gente verifica que a matéria em si dá para fazer o ajuste, fazer a adequação, a gente faz o ofício, se for o prefeito, se for o vereador, a gente faz o memorando, pedindo que regularize. E se ele insiste em não regularizar, aí a gente é obrigado, em muitas das situações, a arquivar o projeto. Mas no caso do vereador, antes, a gente fala só das desafetações, mesmo com o projeto contrário da CCJ, o projeto vai a plenário, é votado, e muitas vezes os vereadores dão sim, mesmo com o projeto contrário da CCJ. Eu não sei se todos os vereadores leem o projeto, enfim, aí é uma questão de cada parlamentar. Há alguma jurisprudência ou alguma exceção que o senhor conheça que, mesmo com o parecer contrário da CCJ, o projeto foi para o prefeito, o prefeito sancionou? Eu não tenho essa análise aprofundada de estatística, dentro da sua pergunta, quantos que seguiu de uma forma e o plenário deu posição no voto e o prefeito seguiu. Eu posso te dizer que o voto aqui, de nós, enquanto membro dessa comissão, ele é técnico. Então, nós temos que pautar pela legalidade, pela responsabilidade, pela incoerência, pelo interesse público. Agora, o voto político lá no plenário é diferente, o vereador se porta politicamente e não teria a responsabilidade direta sobre a situação técnica. Então, nós não podemos, por exemplo, aqui, dar um parecer pela venda de uma área do município a R$ 100,00 o metro de uma área, se o mercado diz que é R$ 1.000. Se nós fizermos isso, amanhã ou depois nós poderemos responder diretamente por essa situação. Já lá no plenário é diferente, lá o voto é político. Então, aí é onde entra a responsabilidade extrema de quem está nessa comissão. Ao contrário das demais comissões da casa, essa comissão aqui, ela tem a responsabilidade vinculante. E tanto eu, como o vereador Eduardo Barreto, como o vereador americano, a gente procurou se pautar por uma extrema legalidade aos interesses da cidade, jamais dando parecer em algo que a gente desconfia que afeta o interesse público. O presidente terminou a entrevista com uma crítica à prefeitura. Segundo ele, o executivo tem enviado à Câmara vários projetos que solicitam desafetações diárias. No entanto, tais projetos têm chegado sem a documentação necessária. Eu teria uma crítica muito forte ao executivo que subestima muito a Câmara Municipal de Guarulhos. Eu espero que na próxima gestão do futuro prefeito ex-vereador Guth, ele procure corrigir esses problemas, porque se tornou comum o zeiro e vezeiro, o executivo encaminhar projeto de lei para essa casa, projeto de desafetação, o público que está assistindo em casa não sabe o que é desafetar alguns, ou seja, autorização da Câmara Municipal para a venda de área pública do município, para diversas situações ou troca de área com um particular. E muitos desses projetos vêm para casa sem cópia da matrícula, sem documentos, porque que gerou esse interesse público, sem uma avaliação coerente por um profissional habilitado. Então, são situações que, às vezes, a área pode custar 10 milhões de reais e na avaliação ela está indo por 5 milhões. Então, nós estamos sendo muito cuidadosos, nós estamos com diversos e diversos projetos de desafetação e muitos irregular. Está faltando matrícula, faltando laudo de avaliação. Muitos aqui da rua, da Avenida Paulo Fassini, que é regularização de área, quando ocorreu a desapropriação para alargamento da via no final dos anos 70 e 80, sobrou diversos pedaços de área. E a Prefeitura agora está precisando regularizar essas áreas, vender para os vizinhos, para os chamados lindeiros, que é aqueles que moram do lado desse resto de área, e simplesmente não mandar a documentação necessária. Nós cobramos a documentação, responderam que não tem a documentação. Ora, como que a Câmara Municipal vai dar uma autorização para vender uma área que sequer essa área está em nome do município? Primeiro eles têm que regularizar para depois mandar para a Câmara Municipal. Então, a gente espera que na próxima legislatura isso seja corrigido pelo próximo prefeito e que respeite mais a Câmara Municipal, encaminhando para cá os projetos devidamente formatados, completos, e não simplesmente a Câmara votar por votar. Esse vereador sempre vai posicionar pela legalidade, como os meus dois colegas pares também seguiram assim. Então, é por isso que muitas das vezes, muitos projetos de desafetação não têm a sequência necessária por falha do Executivo. Legenda Adriana Zanotto